O objetivo é desestimular, claramente, desestimular a demissão desse trabalhador dos dois lados. O trabalhador não vai ter o interesse de sair da empresa e a empresa terá instrumentos para poder manter esse trabalhador. Mais 51 bilhões de reais pagos em benefícios para que nós possamos proteger emprego e renda dos brasileiros. Para que nós possamos manter as empresas dos empregadores brasileiros, porque são eles que geram emprego no Brasil e eles que geram a renda dos brasileiros.